Não apenas o mico-leão-dourado está em extinção. A vergonha, a credibilidade, a confiabilidade também estão em extinção. Quando o Tite, o treinador, saiu do Corinthians, logo depois dos grandes títulos conquistados, ele agora está de volta. Um comentarista, um colunista do jornal Estado de São Paulo disse que quando lembrarmos do Tite no Corinthians, antes de lembrarmos dos grandes títulos conquistados, lembremos da dignidade dele. Da imagem digna que ele deixou. E eu fiquei pensando quando li aquilo. Quanto custa isso? Quanto custa este patrimônio pessoal de um cidadão? Não tem nenhum tipo de avaliação. É um patrimônio pessoal sem preço. Agora pego a Folha de São Paulo e leio a declaração de um grande empresário brasileiro, o Jorge Gerdau, sobre o nosso novo ministro da Fazenda. Sobre quem, por quem, põe uma mão no fogo. Não o conheço, nunca o ouvi mais gordo antes. Mas olhando para ele, eu confio no Joaquim Levy. Muito bem. Ele tem um nível de confiança muito elevado entre os empresários. Nível de confiança elevado significa que as pessoas acreditam nele. Num momento em que estamos passando por uma gravíssima crise moral, onde é muito difícil achar uma pessoa por quem ponhamos a mão no fogo, quando alguém, quando um grupo diz, pelo fulano eu ponho a mão no fogo, pelo fulano eu durmo tranquilo, é um sujeito confiável, quanto custa isso? É por isso que quando se fala em investir em educação no Brasil, é preciso que falemos em ética, em moral, em costumes de qualidade. E isto transita pela odiada, pelo pessoal da esquerda, cadeira de educação moral e cívica. Dentro de casa, com o pai e com a mãe, reforço na escola. Quando o sujeito chega à empresa, ele já chega qualificado, do ponto de vista profissional e do ponto de vista moral. E aí temos verdadeiramente um cidadão. E a partir desta conjugação, da minha instância moral, com a minha qualificação continuada e de ordem profissional, nós podemos esperar um Brasil melhor. E eu estou esperando a partir do Joaquim Levy, o nosso ministro da fazenda, por quem os empresários estão dizendo. Ele tem um nível de confiança muito alto entre nós. Grande Joaquim, não te conheço, mas pelas tuas fotos, estou pondo a mão no fogo por ti. Que patrimônio, Joaquim!